Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Bor, enfim, eu trouxe pra vocês aqui tudo que eu achei sobre os perfumes de Omalone, né? Que eu tentei testar eles todos pra vocês e consegui, e esse vídeo também eu tô gravando pela segunda vez porque, né, a primeira vez não ficou do jeito que eu queria, porque é muita informação aqui pra vocês que eu vou falar de 16 perfumes que é considerada também uma marca de nicho porque são perfumes exclusivos, conhecidos pela Combination Fragrance, que eu vou falar pra vocês também o que que é isso, né, e como que esses perfumes funcionam e tudo mais Então, pessoal, já vai deixando seu like também, ó, se inscreva aqui embaixo no nosso canal Flávia Bor pra vocês não perder nenhum vídeo em primeira mão, porque nesse vídeo eu quero passar pra vocês o mais resumido possível, né porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, até pensei em gravar dois vídeos, mas eu vou colocar tudo nesse vídeo aqui então, esse vídeo tá bem completinho pra vocês, né, que querem comprar os perfumes de Omalone, né mas só que não sabe com quais combinarem, né, não sabe como que é o cheiro de cada um, entendeu então eu vou passar as minhas impressões aqui pra vocês junto com algumas notas resumidamente, tá bom não vai ser, assim, resenha de cada um, porque senão esse vídeo já viu, né então, pessoal, hoje eu vou falar pra vocês tanto da linha tradicional, né, que é dos frascos mais claros como esses daqui, assim, ó, eu tenho os de 50 ml, mas tenho os de 100 e tem também os de 30 ml que é desse tamanho aqui, assim, né, não é tão pequeno, eu tava achando que esse de 30 ml era bem pequenininho mas não é não, tá, ó, ele é até maior do que o de 50, né, porém tem menos ml, claro, né e também eu tenho algumas miniaturinhas aqui, ó, que eu ganhei no site deles inclusive já tem site aqui no Brasil, tá, pra vocês comprarem aí os perfumes de Omalone mas, claro, né, assistam o vídeo antes de vocês dar blind aí, né, porque não temos tantas lojas, né de Omalone ainda, inclusive aqui em São Paulo só tem uma no Shopping Guatemi, né não sei se tem no Rio de Janeiro, mas vamos lá o que que é de Omalone, Flávia, da onde que veio, né, essa grife aí, essa casa de perfumaria, né eu vou dar uma breve resumidinha pra vocês, porque tem muitas pessoas que não sabem nem eu também sabia, eu falava, nossa, Omalone, como assim, é mais uma marca de perfume, né é, tipo, igual Lancome, igual Givenchy, né, essas marcas de grife não, essas marcas de grife, eles fazem roupas, né, também, tipo Chanel, Dior, né, eles fazem roupas tem muitas também a Cartier e outras aí que fazem joias, além de perfumes então o foco deles não são só perfumes já a casa, né, de perfumaria e também cosméticos, né, que tem de tudo lá tem até velas perfumadas, a Dior Malone, né, que foi conhecida pelas suas velas e seus perfumes diferentes já trabalham com aromas, né, então eles focam mais nessa parte, tá tanto cremes pra pele, como velas perfumadas, né, sabonetes hiperperfumados principalmente aqueles em gel, né, que eu testei uma amostra deixou o banheiro todo perfumado e várias fragrâncias todas unissex, né, que dá pra vocês combinarem pra fazer fragrâncias tanto masculinas, como também fragrâncias femininas tá, Flávia, mas como que foi fundada a Dior Malone? a Dior Malone foi fundada pela Dior Malone mesmo, né que ela fundou a Dior Malone em 1994 em Londres, né, então é uma marca britânica, né, inclusive, ó, olha só tá tudo assim, um estilinho meio britânico até o fato deles colocarem nessas caixas presentes, né, que vem um laço aqui em cima eu tenho vários formatos, tem assim, toda negra, tem assim, mais compridinha tem essa daqui, um pouco menor, quadradinha então quando vocês compram lá no site, pessoal, vocês que gostam de deixar na caixa, né se vocês comprarem vários, eles podem colocar tudo dentro de uma só aí você tem que guardar tudo aqui se você guarda nas caixas, né então eu achei um pouquinho de sacanagem, né, porque você paga caro e ainda vem tudo junto aqui é mais pra quem é minimalista, sabe, gosta de deixar os perfumes naqueles banheiros as colônias, né, porque não são perfumes, são colônias mas tem também ali intensa, né, mas tem gente que gosta de de deixar naqueles banheiros luxuosos, né, os frascos porque eles são todos assim, ó, minimalistas, não tem nada demais, né é tudo quadradinho com uma tampinha é todos eles parecidos entre si, só o que muda é o nomezinho aqui, né é o que eu vou até mostrar pra vocês aí de perto 50ml, quadradinho escrito aqui e tal, né, o nome do perfume tem o de 30, que é esse aqui não sei se lá na MAC Decants vai ter também mas lá vai ter decantes deles, de alguns deles, tal eu tenho duas miniaturas aqui dos mais famosos é do English Pure Freesia e do Peony Blush Sueli então, ela foi fundada em 1994, né, em Londres pela Jo Malone mesmo, que é uma perfumista, barra empresária também inclusive eu tava lendo uma matéria sobre ela, que ela tem um olfato tão aguçado que foi comparado até ao olfato de cães, viu ela consegue identificar até se a pessoa tá doente quando ela sente o cheiro, olha só, que bacana, né ela foi super conhecida mesmo por ter feito a fragrância lime basil e mandarim, né, que eu tenho aqui também que eu vou falar pra vocês por juntar aí o limão com a tangerina e o manjericão então, nos anos 90, foi muito diferente, né, essa junção de notas de matérias-primas, né, e fez uma fragrância fresca ao mesmo tempo exótica, né, por conta do manjericão e ela ganhou vários prêmios também por ela, né e foi conhecida muito bem por essa fragrância aí lime basil e mandarim, né, que eu vou falar pra vocês também dela mas só que depois, quando ela apareceu naquele programa da Opera Show aí que ficou, aí que estourou mesmo, né aí todo mundo, toda britânica tinha um Jo Malone em casa, né, e tudo mais depois, a... ela não sei o que aconteceu que ela quis vender aí por milhões não divulgados pra gigantesca Stilauder, né, company que eu já tive perfumes também da Stilauder são bem diferentes e nudes ao mesmo tempo, né mas eles têm de tudo, é uma empresa gigantesca, né e comprou a Jo Malone também mas a Jo Malone, né, a perfumista barra empresária continuou fazendo as fragrâncias até 2006, tá depois disso, como a Jo Malone foi comprada pela Stilauder resolveu tirar a Jo Malone, né lá de dentro da empresa deles pra não ter algumas fragrâncias parecidas, né mesmo porque ela tava fazendo já as suas próprias fragrâncias pra uma outra marca dela mesma agora, né chamada Jo Loves e que inclusive tem essa marca até hoje e já tem várias franquias por aí, tá e tem até no Shopping Guatemi aqui em São Paulo e tem no Rio de Janeiro também que é a Jo Loves e que deve ser fragrâncias bem parecidas com as do Jo Malone, né já que ela era dona mas eu não pesquisei, né então acho que vale a pena também conhecer e eu tô mega curiosa aí depois que a Jo Malone tirou a Jo Malone, né da empresa aí eles resolveram contratar vários perfumistas renomados, né entre eles, ó tem vários aqui que são muito famosos que eu vou até citar o nome aqui pra não falar em cada fragrância porque cada um deles tiveram uma participação, tá Anne Flippo Fabrice Pelegrin Ian Vaznier Christine Négio Pierre Negrini Serge Majolir e Louise Turner né alguns deles eu conheço mas outros, né mas são bem conhecidos esses perfumistas porque eles até registraram aí a tal da Fragrancy Combination porque eles quiseram mesmo que esses perfumistas fizessem fragrâncias ricas em matérias-primas o mais bruto possível sabe sem lapidar muito assim pra poder misturar entre si, né então são mais de 400 combinações entre elas diz a vendedora da Jo Malone que todas as fragrâncias combinam entre si mas claro, né tem que agradar o gosto do cliente e também o seu gosto então você tem que misturar na sua casa pra ver qual que fica melhor, né como não tem a loja Jo Malone quer dizer, como fica longe tem muitos estados que nem tem a Jo Malone então eu vou tentar passar pra vocês aqui as que ficaram boas na minha pele é claro que na loja eles fazem uma pesquisa do gosto de vocês o que vocês gostam de usar e daí eles vão combinando as fragrâncias até chegar em uma bem exclusiva que é a sua cara isso é maravilhoso, né e no site dá pra vocês fazerem também combinações mas não tem como testar na pele, né mas então essa é uma breve resumida sobre a Jo Malone que agora é da Stee Lauder e tem perfumes aí que é com as matérias-primas mais brutas do possível mais assim bem feitas também você sente cada nota ali sabe bem presente mesmo é aquilo que tá falando se é fresia e se é pera é isso mesmo que a gente vai sentir, tá eu vou começar primeiro com as mais famosas, né porque tem uma aí que é a English Perifresia que foi conhecida pela Kate Middleton usar ela no casamento mas será que foi essa fragrância mesmo que ela usou? porque pelo que eu pesquisei pessoal não foi só essa fragrância que ela usou não, tá tá vendo muitas pessoas estavam aí divulgando falando nossa, esse perfume compra porque era da Kate princesa, né e blá 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 mas não é não foi bem assim não as vendedoras da loja John Maloney falaram que a Kate Middleton a princesa aí britânica, né usou a combinação aqui entre English Perifresia e Mimosa e Cardamomo então ela usou essas duas fragrâncias e fez uma só pra ela tá então ela fez uma bem exclusiva aí inclusive eu vi várias pessoas divulgando contratipos falando que ah, esse aqui é o perfume da Kate Middleton e blá 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 né é inspirado nele e tudo mas, ó tem que usar esses dois aqui pra fazer a fragrância dela porque foi essa misturinha aí, né claro e também lá no casamento pelo que eu fiquei sabendo a Kate Middleton adora a nota de flor de laranjeira, né é que inclusive aquele orange blossom é um dos favoritos dela então eu vou falar primeiro, claro, né do English Perifresia aqui pra vocês que é um dos perfumes mais famosos, né por ser o perfume da princesa e esse perfume aqui English Perifresia eu tenho ele só em miniaturinha, tá porque de tantas pessoas falarem tão bem dele, né que pode arriscar o blind que ele vai agradar todo mundo que eu fui lá e comprei no blind mesmo paguei 700 e poucos reais num frasco de 100ml numa colônia né e tipo no fim quando chegou aqui marido odiou eu fiquei meio assim sabe achando que eu tinha pago muito caro esse bem que tem matérias-primas aqui bem bacanas, né que vale o preço porém, pessoal tem perfumes parecidos por aí, né tem aquele uma tarde na Toscana também que vai na mesma vibe, né não que tenha as matérias-primas iguais, tá mas vai na mesma linha e custa bem mais barato perfumes também da linha E da Eudora também vai na mesma linha principalmente aquele tradicional sabe então ele parece um pouco também com os Narciso Rodrigues né então se você curte esses perfumes chipres almiscarados você vai gostar desse English Perifresia tá porém a Fresia aqui tá gritando viu pelo menos na minha pele a Fresia gritou muito e eu não curto muito a nota de Fresia né que é uma flor amarela é que tem um cheiro levemente de de limpeza ao mesmo tempo sabe eu curto também essa vibe de perfumes mais limpinhos mas eu achei que nesse perfume aqui ele ficou muito over nessa flor ficou muito exagerada né é que eu senti necessidade até de fazer umas misturas né mas só que aí acabei desapegando do frasco maior e fiquei só com essa miniaturinha mesmo ela tem um cheiro assim de pera aquela pera que não é doce de saída né eu quase nem senti a pera depois já vai logo naquele naquela jorrada ali de Fresia né ela tem notas como melão né tem notas assim mais aquáticas assim de saída mas eu não sinto junto com a pera né depois ela vai direto na Fresia e outras flores aqui que tem mas eu achei assim muito não sei muito carregada nessa Fresia tá então tem que gostar de Fresia pra você comprar essa fragrância aqui no Bride viu ela é zero açúcar tá vai na linha desses perfumes citados tá aí eu fiquei na dúvida né acho que eu vou comprar a mimosa e cardamomo pra mim ver se fica legal essa junção aqui igual fez a princesa né eu juntei as duas na pele ficou maravilhoso o cheiro tá mudou completamente porque a mimosa e cardamomo que eu tenho de 30ml aqui ela já é a mais docinha da linha tá ela tem muito cheirinho de mimosa mesmo aquela flor que é bem delicada amarelinha também mas tem aqui muita fava tonka né que deixou mais adocicado ficou meio acastanhado também sabe parece que tem amêndoas no fundinho dela ficou como se fosse uma colônia de bebê uma colônia parecida até com aquela linha infantil da Granado aquela safari sabe eu vou até deixar a foto pra vocês aí se vocês gostaram daquelas colônias lá é bem capaz de você curtir essa aqui mimosa e cardamomo viu mas só que ela é mais docinha do que essa safari encantado aí da Granado tá e custa um pouco mais caro né por ter bastante ingredientes aqui que são mais caros também e ela é a mais docinha se você quer comprar uma colônia aí mais docinha da casa de Omalone sem erro você que é formiga né mas só que tem que gostar de florais também tá mas essa daqui ela ficou com um fundinho assim bem cremosinho na pele bem gostosinho de sentir é parecer que eu tinha usado alguma colônia infantil sabe na pele né mas só que se você borrifar muito dela ela acaba enjoando viu pelo menos ela enjoou um pouco na minha pele e misturando com a English Perifreeze ficou mais gostoso ainda de sentir tá bom ó já que a English Perifreeze é zero açúcar né agora eu vou falar pra vocês da minha favorita né que é a Peony Blush Suede é que eu tenho até a pequenininha aqui a miniaturinha dela né então ainda bem que eu comprei o frasco de 50 mas se ele acabar né eu não sei se ele vai acabar porque eu tenho muitos perfumes né eu compro um de 100ml porque eu amei essa fragrância inclusive eu vou até borrifar aqui ó nossa que maravilhosa ela abre com uma maçã docinha sabe daquela vermelha suculenta e depois ela vai evoluindo assim pra Peony a Peony é como se fosse uma rosa bem leve bem fresca e depois o fundo fica aquele aquela camurça sabe aquele cheirinho ali daquele couro assim aveludado entendeu tipo a camurça nada mais é do que isso né como se fosse um couro aveludado assim que você sente aquele sabe aquele toque bem confortável na pele eu amei essa fragrância Peony Brush Sueli fora que ela exalou muito nas primeiras horas né ela fixou também em torno de umas 6 horas com uma colônia porém exala muito nas primeiras horas e eu recebi elogios até do maridão com ela tá a English Perifreeze eu não falei né ela fixa também umas 6 horas na pele porém fica mais rente pelo menos na minha ficou assim é só na saída que ficou bem ardidinho na minha pele que me incomodou um pouco tá mas essas colônias aqui essas duas famosinhas né que a Peony Brush Sueli e a English Perifreeze tiveram a mesma fixação na minha pele porém essa daqui ela exala mais na minha pele e também aquele cheiro mais gostoso mais floral adocicado sabe bem fresquinho é muito gostoso nossa essa daqui eu não conheço nenhum contratipo parecido nenhum perfume também nacional parecido você que tem aquele Forever Endeavor da Dior sabe queria que ele fosse ainda mais um pouco mais potente mais adocicado você vai curtir essa Peony Brush Sueli aqui só que tem muitas pessoas que falaram que o fundo desandou na pele por conta da nota de camurça mas depende na minha pele eu curti mais porque deixou de ser aquele floral bobinho por ter algo diferente no meio que daí compensa o preço eu achei ela mais usável até do que aquela tradicional English Perifreezer todo mundo fala agora dessa linha também de colônias dia a dia eu tenho a Wood Sage e Cies Salt que é essa daqui mais salgadinha que eu tenho no frasco de 50ml eu ia comprar ela aqui no frasco de 30ml mas só que eu falei acho que não compensa porque essa fragrância aqui pessoal ela é super unissec super compartilhada assim como todas mas essa daqui ela já joga mais para um lado mais amadeirado sabe mais salgado também e ela pelo incrível que pareça é coringa entre as combinações eu consigo combinar com quase todas as fragrâncias aqui de Omalone ela combina com a maioria das fragrâncias inclusive até com outros perfumes que não é da de Omalone então se você curte essa brincadeirinha de ser perfumista você tem que ter essa fragrância na sua coleção para você ver como é que é a transformação ela tem notas como sal marinho tem algas marinhas tem ambrete ela tem sálvia também que a sálvia é o que está mais assim intenso nessa fragrância sabe tem pessoas que nem sentem o sal aqui mas eu já sinto na secagem o sal dessa fragrância mas quando você mistura com outras fica totalmente exótico diferente sabe parece que você está viajando em navio sentindo aquele cheiro do mar ao mesmo tempo sabe é uma loucura essa daqui tem pessoas que usam só ela também como assinatura até então se você curte perfumes amadeirados com um toque de sal você tem que conhecer essa daqui mas só que blind nela só se você curte perfumes assim diferentões e também você queira fazer combinações uma combinação com ela que eu gostei bastante entre todas foi usando com essa intensa aqui mirra e tonka essas duas aqui ficaram muito boas na minha pele as duas juntas pessoal ficou a tonka dessa mirra e tonka ficou mais amendoada e ficou um pouco mais sutil nessa mirra aqui então eu gostei bastante nessa combinação aqui entre mirra e tonka e a wood seja e se assalt se você quer fazer combinações essa ficou a minha favorita vou aproveitar que chegou mais um de uma aluna aqui esse de 100ml esse é o nectarine blosso e honey eu vou encaixar ele no vídeo porque ele chegou depois que eu editei mas eu quero dar minhas impressões sobre ele porque gente esse aqui é o frasco de 100ml porque eu tinha mostrado só o de 50 de 30 e na foto de 100 esse aqui é o frascão de 100 tá vendo ele só é mais compridinho e esse perfume aqui de todos eu achei o mais frutado ainda até do que o blue bell o de blue bell esse aqui ele tem muito cheiro de nectarina mesmo se você comprou ele pra sentir o mel não é esse perfume ele é nectarina pura daquela quando você cozinha assim sai aquele vapor sabe aquele cheiro de vapor da nectarina cozinhando não sei se é tipo esse cheiro assim sabe nectarina cozida que eu senti quando eu borrifei e na minha pele também ele ficou assim um toque levemente floralzinho aí da cássia o fundo dele em vez de sentir o mel ficou na minha pele um cheiro meio que de giz de cera algo do tipo viu então eu não aconselho vocês dar um blind nesse perfume aqui tá eu vi muitas pessoas falando que ele é certeiro não sei o que pode comprar à vontade que vai agradar todo mundo pode ser que agrade todo mundo mesmo né porque ele sempre vive esgotado nas lojas né mas nas lojas não na própria Jo Malone né no site também até nas lojas porque vende na Sephora também né mas não arrisque o blind nesse perfume aqui pelo menos comigo não deu tá pode ser que você dê certo tem que testar na pele mesmo viu então ó nectarine gloss e honey essas foram as minhas impressões sobre esse daqui agora eu vou falar de outras aqui né essas daqui vieram em decantes da MAC decantes né pra quem quiser testar algumas amostras né que tem porque decantes nada mais é do que o perfume original borrifado nesses frasquinhos aqui que tem no site viu lá da MAC decantes então eu vou deixar pra vocês aqui embaixo também que lá deve ter algumas colônias de O Malone nem todas né daí ela me enviou essa daqui ó que é a honey slug e da Vanna né que ela é uma fragrância também zero açúcar bem floral diferente também de tudo porque não é aquele floral rosa né amarelo sabe é um floral assim que já joga pra um lado mais musgado né da coisa que tem musgo de carvalho no fundo tá mas não é chipre ela tem umas notas verdinhas aí da datura depois tem a rosa no meio que eu não sinto muito e tem a madri silva né que é a nota que eu mais sinto aqui junto com esse musgo de carvalho tá então essa da Vanna madri silva aí ficou essa junção desse perfume eu não assim eu não curti muito não tá ó eu também não aconselho o blind nessa fragrância mas ela não é ruim sabe mas eu acho assim que ela ficou muito séria também se você aí curte fragrâncias mais sérias né mais dia a dia pra você ir trabalhar também é bem bacana porque ela não é doce sabe ela é zero açúcar bem floralzinho é um floral bem diferente de tudo tá mas tem que curtir aí essas notas mais florais verdes ao mesmo tempo com musgo de carvalho ó ela ficou assim não me lembrou nenhum outro perfume ficou bem exclusiva mesmo tá fixou aí em torno de umas seis horas também viu a maioria dessas fragrâncias aqui tipo fixaram assim porém algumas delas ficaram mais rente a pele outras não essa daqui ela não exalou tanto nas primeiras horas como a peony blush suede né ela ficou mais rente a pele mas qualquer mexida assim eu sentia ela viu mas tem que curtir perfumes nesse estilo a outra também que eu não compraria é a blackberry bay ó é que eu vi muitas pessoas falando bem dela que ela agrada a maioria por ser mais frutada né por ter notas de de frutas roxas aqui nela e é assim acho que pode ser que agrade mesmo as brasileiras tá porém eu não compraria essa fragrância porque eu Flávia senti cheiro de frutas de feira assim é tipo sabe quando passava o caminhão assim limpando aquela a rua da feira sabe subia aquele cheiro de frutas ali meio ácida sabe foi o que eu senti nessa fragrância viu então eu não curti né se bem que quem me acompanha sabe que eu não curto muito perfumes frutados né então é por isso que eu não curti mas pode ser que você goste tá mas é um é um perfume que eu acho que não vale o preço né mesmo tendo aí matérias-primas de qualidade claro né mas frutado você acha sabe em qualquer outra marca né principalmente nacionais aí natura né ó e ficou um cheiro eu senti aqui um cheiro de goiaba na saída sabe mas só que a saída dela é amora junto com junto com a folha de louro e toranja né então imagina amora com folha de louro e toranja sabe pra mim ficou uma mistura aí de goiaba com outras frutas com laranja misturada sabe por isso que eu senti cheiro de feira aqui quando passa aqueles caminhão limpando né e o fundo dela fica levemente amadeirado e o fundo dela tem vetiver notas florais nota de cedro que eu não gosto eu amo notas amadeiradas menos o cedro viu nossa o cedro não sei o que acontece é que na minha pele não fica bacana e essa daqui tem cedro também então ó fora que essa bichinha aqui durou muito viu durou aí quase oito horas na minha pele só porque eu não curti e ela exala bem nas primeiras horas também tá então se você curte aí ó essas notas exóticas com frutas vai nessa daqui viu porque pode ser que a folha de louro aí desande na sua pele igual aconteceu com a minha tá então por isso que eu não compraria essa daqui agora eu vou falar dessas daqui que eu recebi em flaconetes da própria marca né quando eu fiz uma compra eles me enviaram aqui ó a lime basil e mandarina né que foi conhecida aí em 1994 quando a Jo Malone mesmo fez essa fragrância tá a perfumista Jo Malone é que ela misturou aqui ó limão com mandarina e manjericão ficou bem masculina também tá mas nada impede de mulheres usar mas ela ficou assim não sei esse manjericão é que deu uma quebrada nessas notas cítricas sabe que segurou também bem a fragrância viu é o sabonete em líquido desse lime basil e mandarina nossa fixa no no banheiro né do dia pra da noite pro dia porque eu fui tomar banho com ele de noite quando foi de manhã eu tava sentindo o cheiro ainda desse perfume ficou até de tarde sabe então pra quem curte esses sabonetes que fixam bem né mas só que na pele ficou bem sutil mas no banheiro não saia mais nem e já essa fragrância ela fica cítrica de saída mas com esse esse temperinho aí né que é do manjericão tem que curtir notas mais aromáticas sabe ficou muito diferente de todas viu mas eu não compraria tá bom mas você homem aí que curte perfumes assim eu vi que os homens elogiaram muito essa fragrância tá se você curte perfumes cítricos né teve homens que sentiram um laranja salgada com folha seca sabe mas é uma fragrância compartilhável e também aromática muito exótica viu ela fica picante também ao mesmo tempo né por conta desse tempero manjericão aí bem bacana bem diferente mas eu Flávia não usaria tá fixou aí em torno de umas sete horas na minha pele fixou até que bem exala bem nas primeiras horas também tá e de misturinha eu não cheguei a fazer nenhuma mas como ela é picante se você misturar com né essa Uji Sage e Cies Salt que inclusive eu vou até misturar ela aqui pra ver se vai ficar boa porque eu Flávia não curti só ela não vamos ver aqui ela ficou melhor tá vendo ó essa Uji Sage e Cies Salt pessoal é muito coringa combina com quase todas as fragrâncias pelo menos as que eu fiz aqui as combinações ó aí sim ela ficou sabe tipo acho que quebrou o sal né eu achei que iria ficar mais salgada ainda mas não viu quebrou o sal aqui nossa mas ficou bem bem bacana bem diferente agora a outra que eles me mandaram aqui ainda bem que eles me mandaram essa Orange Blossom porque eu fiquei mega curiosa né porque essa sim é o perfume favorito aí da Kate Middleton né mas ela não usou no casamento mas ela curte bastante porque ele é flor de laranjeira pura Orange Blossom pra quem curte a flor de laranjeira a folha amassada nossa logo quando eu borrifo eu já sinto aquela porrada de laranjeira mesmo sabe bem evidente a matéria-prima aqui tá bem presente nesse Orange Blossom viu ela tem flor de tangerina flor de laranjeira tem vitória regia tem nossa ela é bem cítrica mesmo bem flor de laranjeira mesmo essa daqui tá né da toa que a Kate Middleton é amor porque ela ama essa nota né então e a fixação e projeção dela também foi muito boa de saída né porque ela é bem cítrica então ela exala uma hora assim direto depois ela fica mais rente a pele durando aí umas 5 pra 6 horas tá então se você é fã aí de flor de laranjeira tem que ter essa Orange Blossom viu porque ela é e é zero açúcar tá pessoal não é doce a outra que eu vou falar também aqui pra vocês que tá em flaconete é a Fig e Lotus Flower tá ó é essa Fig e Lotus Flower aqui eu não compraria viu porque apesar de eu curtir a nota de figo essa fragrância aqui ficou um figo muito aquático sabe misturou com essa flor de lótus aí é que é uma flor que dá um aspecto mais aquático à fragrância e esse figo que ficou muito estranho ficou muito exótico vou até borrifar aqui no meu dedinho nossa hoje eu vou sair toda borrifada daqui eu já testei viu pessoal porque eu gosto de ficar lembrando ó ela tem uma abertura assim daquele figo mesmo fruta sabe quando você corta no meio depois ela vai ficando cada vez mais aquática floral é bem exótica essa fragrância viu se você curte figo zero açúcar tem que conhecer essa daqui viu ela é bem assim mesmo cheiro do figo puro mesmo aquele figo fruta e fixou assim em torno de umas 5 horas na minha pele exala bem rente também tá mas fica aquele cheiro de figo o tempo inteiro quando você se mexe né junto com essa flor de lótus tá bom agora eu vou falar dessa linha blossom deles né que é edição limitada o ruído de amalone que ele sempre vem com essas linhas edições limitadas depois não voltam mais né eu tenho duas delas aqui com a os mantos blossom que é desse frasco mais verdinho fosco né mas todas elas vem nesse frasco fosco tem só de 30 ml de 100 ml no site e também da silk blossom viu que esse também do frasco rosso que essa também do frasco fosco porém rosado tá bom que essas duas aqui foram as minhas favoritas tá eu tô quase comprando a silk blossom né porque eu tô com um decante aqui da maquia decante mas eu vou falar primeiro aqui da os mantos blossoms né que eu queria uma fragrância que tivesse o cheiro do os mantos bem aparente mesmo né que eu comprei essa daqui no blind porque eu falei não a John Malone vai me trazer essa nota bem evidente porque as matérias-primas deles são bem brutas né então foi isso mesmo que eu senti logo de saída eu senti mais frescor mesmo sabe eu senti mais cítrica mais volátil também né porque as notas cítricas evaporam muito mais rápido até achei que iria durar uma hora na minha pele mas ficou muito refrescante sabe aquela colônia pra você borrifar bastante assim pelo corpo né porém o precinho aqui não ajuda é porque um frasco maior dele aqui tá na faixa de uns 700, 800 reais né que é o preço de todas as colônias dos frascos maiores no site tá em torno de 700 a 800 reais então na primeira compra tem desconto né com o cupom WELCOME que foi esse que eu usei mas o precinho é muito alto por ser colônia viu pessoal e essa daqui é daquelas pra você borrifar bastante principalmente se se você não quer ficar reaplicando tá essa daqui é pra você reaplicar e tudo então eu creio que o frasco acaba rapidinho se você usar só ela né e ela fica um cheiro mesmo de osmantos mas com uma nota bem cítrica de saída né essa osmantos brossos aqui ela tinha sido lançada anteriormente né num outro frasco porém agora veio nesse frasco mais fosco com acréscimo aí de algumas notas de frutas né como o pêssego que eu não sinto tá o pétigrã a flor de laranjeira e a madeira de cachemir né junto com o osmantos então esse osmantos aqui ficou em segundo plano o que eu mais sinto aqui é o pétigrã mesmo que nada mais é do que as folhas da flor de laranjeira maceradas né então ficou um cheiro mais aromático cítrico bem de folhas mesmo e depois tipo na secagem depois de umas 3, 4 horas que daí eu consigo sentir o osmantos que tem um cheiro levemente frutado tá é que pra quem não sabe né o osmantos é muito utilizado na cultura asiática né pelos chás né que eles acreditam que cura aí ansiedade estresse nervosismo né então essa fragrância aqui quando eu sinto ela eu fico mais zen né eu fico mais assim não sei quando eu tô mais assim estressada e tudo né depois que eu tomo um banho eu borrifo ela no corpo eu fico muito mais calminha então ela funciona assim também sabe como uma aromaterapia entre aspas né porque ela é uma fragrância tá bom e não óleo essencial né mas eu gostei bastante eu achei que ela não ia durar nada mas ela durou em torno de umas 4 horas porém eu sentia vestígios pelo corpo tá eu senti necessidade de reaplicar essa fragrância viu então né vê aí se você curte ela bem e compra o frasco grande porque o o frasco menorzinho é capaz de se arrepender né já essa silk blossom aqui ó achei um floral totalmente diferente e gostoso de sentir sabe essa daqui ao contrário da osmantos blossoms ela já é mais adocicada viu então se você quer uma colônia dessa linha blossom vai nessa silk blossom aqui que ela é mais adocicada e floral da linha tá ela abre com cheiro aqui de pétalas de rosas ela não é parecida com nenhuma outra fragrância pelo menos eu não achei sabe mas ela ela tem um cheiro bem fofinho confortável sabe ela é uma fragrância que também foi repaginada né ela foi relançada agora em 2020 nesse frasco fosco assim como a outra porém ela tem a abertura aqui de damasco né que deu um diferencial aqui junto com essa nota de flor aí de acássia sabe que é o que eu mais sinto aqui é uma flor diferente exótica junto com jasmin tem pimenta aqui pra né dar uma incrementada mas eu não sinto pimenta o fundo dela tem o heliotrópio que dá uma leve atalcadinha no fundo tá junto com o musgo de carvalho que eu não sinto também aqui eu sinto ela é uma fragrância super confortável tá se você curte aí né essas essas fragrâncias de flores bem elegantes né que você não sabe decifrar qual flor que é vai nessa silk blossom aqui viu que ela é maravilhosa muito boa pena que ela não fixou tanto na minha pele viu ela ficou levemente adocicada também eu gostei desse docinho dela mas ela não teve boa fixação não tá ela fixou em torno de umas 4 horas também assim como a outra é que eu andei reparando que essa linha brosso aí não fixa muito na pele né mas então é isso esse foi o ponto negativo dela agora eu vou falar da linha intensa né que é esses frascos mais escuros aqui então se você quer mais fixação vai nesses frascos mais escuros da linha de Omalone tá porque eles duram em torno de umas 8 horas na minha pele ou mais que eu vou falar pra vocês aqui pelo menos todos esses aqui que eu testei tá bom eu vou começar com o primeiro que é o Mirri Tonka tá e se você tem essas colônias aqui desses frascos transparentes e tipo gostaria de deixar elas únicas né e deixar mais intensa compra uma do frasco preto tá eu vou mostrar pra vocês quais foram as combinações apesar de eu já ter dito que essa Uji Seja Cia Salt combinou com essa Mirri Tonka tá bom essas duas aqui ó porque só a Mirri Tonka nossa senhora parece que tá queimando incenso ali na pele viu só que ela me cativou bastante quando eu comprei pelas matérias-primas muito bem feitas aqui né eles usaram a Mirra da Naníbia então é uma Mirra aí do continente africano né que é bem rara sabe então é uma matéria-prima cara também né então super compensa se você curte notas de incenso notas de Tonka né aquela Tonka bem amendoada porém não tá nada muito doce aqui sabe mas eu sinto algo levemente adocicado aí da Tonka né com essa Mirra ele abre com nota de lavanda mas eu quase não sinto aqui acho que a lavanda é pra dar uma quebrada na saída um pouco né nessa Mirra mas depois que passa uma hora eu já consigo sentir aquela Mirra ali queimando que parece que tá assim tipo parece que eu acendi um incenso em casa sabe porque exala muito fixa muito porém ficou confortável na pele mas fixou assim a noite inteira sabe eu sentia vestígios dela na pele é maravilhosa essa colônia aqui pra quem ama assim perfumes orientais perfumes incensados tem que conhecer essa daqui Mirra e Tonka tá ó é isso mesmo que fala aqui ó Mirra e Tonka a próxima que eu comprei também aqui foi a Velvet Rose Velvet Rose Wood ó pra quem ama florais estilo árabe com Wood né porque todo é todo floral que tem Wood eu já lembro logo de perfumes árabes mas só que não ficou parecido com o Ragba tá então ó descarta aí o Ragba ela ficou uma colônia única né eu não senti nenhuma outra colônia intensa dessa aqui que tivesse essa rosa que parece vermelha né junto com o Pralinê que deixou mais adocicada mas não ficou tão doce junto aí com esse Wood né que deixou mais amadeirada sabe ficou muito exótica essa fragrância Velvet Rose Wood né ficou bem Velvet mesmo algo bem vermelho quando eu sinto esse cheiro né e ficou maravilhoso usando junto com a a Peony Blush Suede sabe essas duas juntas aqui ficou maravilhoso quando eu quero a Peony Blush Suede mais noturna eu misturo com a Velvet Rose Wood tá essas duas aqui é uma mistura muito muito maravilhosa inclusive as vendedoras aí da loja de Omalone sempre fazem essas misturas aqui né porque agrada muito o gosto aí de quem quer um perfume floral elegante diferente de tudo né bem de nicho mesmo essas duas e bem único né e aí quando eu quero usar só algo bem tenso bem noturno bem invernal eu vou só nessa daqui do frasco escuro tá e quando eu quero mais dia a dia eu vou nessa daqui então eu se eu tivesse só duas delas eu teria essas duas aqui tá pra mim usar de dia essa daqui usar de noite essa e quando eu quisesse algo exclusivo misturaria as duas tá então ficaria com com três fragrâncias aí pra várias ocasiões né a fixação dessa Velvet Rose Wood foi também de mais de oito horas na pele é um floral bem gostoso bem amadeirado pra quem curte amadeirados como eu tá não tem nada de fruta nada de frescor a próxima aqui que eu tinha comprado depois eu desapeguei dela porque eu dei um blind né eu falei não eu vou gostar porque tem jasmin né tem a Merigold tem mel então eu vou adorar essa fragrância mas não viu pessoal não arrisque blind nessas fragrâncias intensas aí porque elas são mais exóticas ainda do que as do as do frasco transparente tá pelo menos ó a jasmin Sambac e Merigold é que eu fiquei só com o decante dela né antes eu tivesse testado ela em decante mas só depois que veio aqui pra mim né então o cheiro dela pessoal é um jasmin mais poderoso ainda do que a tuberosa sabe a tuberosa já é forte imagine imagine uma tuberosa mais forte ainda mais como é que eu posso falar mais bucólica sabe ai é muito assim muito over aqui é muita flor branca aqui macerada sabe esmagada com tipo assim parece que na minha pele ficou muito jasmin com com muita tuberosa daquela mais narcótica possível eu com um pouquinho de vinagre ficou assim na minha pele não ficou muito legal tá então eu não aconselho blind nessa daqui só se você curte muito florais brancos né porque eu vi que tem pessoas que amou essa fragrância falou que era perfume de festa de gala e tudo mais né mas não arrisque o blind se vocês aí ó é formiga principalmente você não vai curtir essa fragrância aqui eu não sou formiga tá mas eu Flávia que curto jasmin também né que vocês sabem que o Ale é um perfume que mais tem jasmin mas só que no Ale eles misturaram né eles fizeram uma uma lapidação aí nesses jasmins né pra ficar com cheiro mais de uva ali um cheiro de chiclete de uva né já aqui tá a nota pura mesmo viu pessoal tá bem parecido até com as essências isoladas que eu tenho ali naquela pasta né que eu comprei lá do Fábio Navarro lá do site deles né então tá bem parecido mesmo com a de jasmin que eu tenho lá que é o jasmin sambaki que é o mais potente é um jasmin árabe aí né muito forte e essa daqui dura assim 9 pra 10 horas tá essa aqui dura tranquilamente mas não fica exalando tanto viu ela fixa mais na pele mas não exala tanto e dizem que ela combinada com o mirra tonka ficaria nossa divino né aí eu combinei as duas a jasmin sambaki mais a mirra e tonka e na minha pele não ficou legal ainda continuou aquele fundo ali que não me agradou tá então essa mirra e tonka aqui só combinou mesmo com a uds seja e se exalte agora eu vou falar aqui da dark amber e ginger lili também que é a fragrância também do frasco escuro né que eu vou mostrar a foto porém ainda bem que eu não comprei ela né apesar de eu gostar do gengibre eu achei ela bem masculina tá ficou um cheiro assim meio de de casaco molhado sabe na minha pele eu não curti aqui ficou uma mistura aqui de gengibre couro com âmbar com patchouli sabe mas o que eu mais sinto aqui é esse couro com gengibre que na minha pele não combinou tá bom olha que eu curto nota de gengibre e curto também nota de couro mas deve ter outras notas aqui também que não fez legal não tá é principalmente esse patchouli junto aqui tipo se não fosse esse patchouli né até que eu ia dar uma chance mas mas essa dark amber e ginger lili eu não aconselho blind tá só se você é homem aí curte notas assim exóticas que eu acho que na pele masculina ela deve ela deve ficar bem bacana tá inclusive lá no site acho que ela deve estar como colônia masculina lá no site tem lá uma aba lá de de colônias masculinas que eles viram que é mais o gosto dos homens tá mas são todas compartilháveis e a última aqui dessas dessas intensas né é a wood e bergamota que essa aqui eu Flávio acho que até compraria tá porque ficou muito diferente ficou uma bergamota com wood sabe eu nunca imaginaria que essas duas notas ficariam um cheiro canforado na minha pele ficou assim um cheiro bem canforado mesmo sabe parece que eu tô passando salompas né parece que eu tô passando vique na pele ficou bem assim bem canforado apesar de ter bergamota com wood né ficou um cítrico amadeirado aqui exótico bem sensual também fica muito bem também na pele masculina tá deve ficar né porque eu não cheguei a testar na pele do meu marido mas pelo cheiro aqui de wood né com essa bergamota nossa ficou muito exótico e ela é bem fiel mesmo a isso as notas dela mesmo são laranja bergamota nota de wood né que é o que deixou amadeirado junto com o cedro no fundo mas o cedro ainda bem que eu não sinto porque o cedro eu não curto muito essa nota viu então ó ficou muito canforado bem bacana se você curte perfumes nesse estilo pode se jogar nesse wood bergamota aqui tá que ela é bem diferentona de todas e durou assim na faixa de umas 6 horas foi a que menos durou na minha pele deve ser pelas notas mais cítricas tá então eu fico por aqui com todas essas fragrâncias espero ter ajudado vocês né eu vou repetir aqui as minhas favoritas que foram a peony blush suede deixa eu pegá-la aqui a peony blush suede amei a mirra e tonka também amei na toa que eu tenho o frasco também né a velvet rosewood também da linha intensa essa aqui ó os manto blossoms mas eu acho que o preço não vale tanto tá mas eu adorei essa fragrância principalmente pra usar agora no calorão e a silk blossom que eu não tenho aqui por enquanto mas eu tô pensando em comprar né vamos ver porque é edição limitada né mas também ela não durou tanto assim na pele né não sei se vai compensar um pouco o preço mas bom então me conta aqui embaixo quais são as suas fragrâncias de uma lona favoritas né e quais são também as suas combinações que vai ajudar o pessoal tá espero ter ajudado vocês aí não dar blind errado nessas colônias que são caras tá só esse daqui de 30ml custa na faixa de uns 400 reais quase então né é bem caro então um super beijo a todos até os próximos vídeos não esquece o like porque esse vídeo deu um certo trabalhinho tá pessoal como todos né mas esse aqui deu um pouco mais tá bom então ó beijo de novo compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que quer comprar perfumes de uma lona que também vai ajudar o canal até mais pessoal que é isso aí que é o próximo vídeo Obrigado.